Oi, você quer um Pix de 50 reais? Ok, não tem problema nenhum, você faça o seguinte Coloca aí, eu quero um Pix de 50 reais Escrito aí, que aí a gente vai providenciar isso aí, ok? Manda o número da tua chave, entendeu? Que a gente vai fazer isso aí, ok? E tu acreditou, foi? Isso é golpe, tá assim ó, na internet Rapaz, guarde seus dados, não acredite nessa história não Ninguém dá Pix de graça pra ninguém não Essas histórias desses sorteios, aquilo, isso é tudo pra enganar as pessoas Que estão desesperadas à procura de dinheiro Com a maneira de ganhar dinheiro Não existe esses aplicativos de você balançar o celular De correr com o celular De joguinho No final é tudo ilusão Você ganha dinheiro ali, mas não recebe É só jogo Você só ganha, mas não recebe Então não adianta Gente, a gente tem que ganhar dinheiro É trabalhando A gente tem que ganhar dinheiro com coisas que realmente valem a pena Ah sim Eu ganho dinheiro vendendo carroceres de cachorro quente De espetinho Churrasqueiras a carvão Triciclos Hot dog Aqueles carros, lanchonete Que eu fabrico os kits de hot dog Etc É verdade Meu whatsapp é 819-8815-2189 Olha a propaganda Mas acontece que Também existem maneiras como Trabalhar com redes sociais Seja No kawaii, no instagram No youtube Você vai conseguir ganhar dinheiro sim Mas exige muito trabalho Muita persistência Também você pode ganhar dinheiro com dropshipping E com outros tipos de vendas Nos mais diversos segmentos Entendeu? Existe sim Existem maneiras corretas de se ganhar dinheiro Mas tudo leva tempo Determinação Foco E muito estudo Muito suor Ok? Não vai nessa de dinheiro fácil Que não existe não Ok? Então Eu não quis Brincar com Com ninguém Ou humilhar ninguém Não Eu só estou Querendo ajudar vocês Para vocês não caírem nesses golpes Certo? Mas se quiserem colocar Crédito Entendeu? Meu pix é 819-8815-2189 Gravem bem Certo? Pode botar de 50 centavos 1 real 5 reais 50 reais 100 reais seria 10 Certo? Ok? Ah Antes de mais nada Para os larapes Não perderem seu tempo Não existe Nada No meu celular Com relação a contas bancárias Isso, aquilo, outro Logo Não percam seu tempo Que vocês vão perder seu tempo Procurando Mas em todo caso Ah Eu tenho Lógico Eu tenho outro celular Que eu faço isso Mas que não é utilizado Com redes sociais Nem com esse tipo De operação Ok? Leiam Acreditem Existem formas De você ganhar dinheiro Ok? Não se esqueça De se inscrever aqui Colocar um comentário Deixar likes Eu só quero o seu bem Eu só quero ajudar vocês Não se esqueçam também De Se inscrever lá no Instagram Lá eu me esqueci de novo Gente É Guga Underline Pinto Empreendedor Fábrica De carrinhos É outro que eu tenho E eu nunca digo Lá no Instagram Eu também tenho O canal no Youtube Augusto Filho Empreendedor Tenho Facebook Guga P. Pinto Augusto Pereira Pinto Filho Augusto Pereira P. Filho Augusto P. Filho E por aí vai Gilberto P. Pinto Por aí vai Meu WhatsApp é 819-8815-2189 Conto com você Não se iluda com essa história De me segue Que eu te sigo Entregue conteúdo Se não souber Vai ver meus vídeos Que eu vou te ensinar Ok Um abraço E até a próxima